olá pessoal um vídeo rápido aqui hoje eu vinha do centro para minha casa e achei essas duas folhas de porta de armário que jogaram fora e eu fui olhar ela não tá feia tá até bonita eu olhei e pensei vou fazer a porta para o meu aquário a tampa que fica em cima comprei aqui 10 reais de dobradiças que é um real esses parafusos aqui ó quatro reais comprei um um monte deles ó ó e vou fazer a tampinha do aquário e eu vou passar fita em todo ele a fita essa parte aqui daquela preta e para não da infiltração para não molhar e depois eu irei mostrar o vídeo para vocês da parte 2